Pra quem não sabe, a trepadeira Jade Vermelha, ela não é brasileira. Ela é nativa da Nova Guiné, de região com clima quente e úmido. Portanto, no Brasil, ela se desenvolve praticamente em todo o país, com exceção das regiões serranas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nessa região, ela não vai muito bem, tá? E no sul do Brasil, nas regiões sujeitas à geada, hein? A geada é o inimigo mortal da Jade Vermelha e de qualquer outra Jade. A Mucuna, a Estrogilodon, que é a Jade Azul, todas elas abominam frio, geada. Agora, tirando esse fatorzinho que limita o cultivo delas, vocês podem cultivar em todo o Brasil. Na hora de plantar, caprichar no berço do plantio, a Jade ama solo rico em matéria orgânica. Então, não economize na hora de preparar o berço de plantio e adquira mudas com qualidade. Se você conseguir uma muda com o caule, já com a espessura de um lápis, por exemplo, você tem uma garantia maior de pega. Tem pessoas que comercializam Jade muito fininha, mudinha muito nova. Pessoal, mudas jovens, diante às intempéries, sol, chuva, elas sofrem muito, tá? Tenta adquirir o caule com a espessura de um lápis, que a sua Jade com certeza vai pegar. Mole bem, mantém o solo úmido e sol. Outro detalhe, cuidado com os pulgões, hein? Pulgão adora atacar as brotações novas e abortar as flores. Quando a sua Jade começar a florescer, fique atento. E se surgir pulgão, aplique o inseticida natural, como o óleo de ninho, que você consegue eliminar essa praga facilmente. Boa sorte aí no cultivo. E lembrando que a Espanhol Plantas é um grande produtor de Jade vermelha, mudas com qualidade e que vão, com certeza, pegar no seu jardim e florescer em grande quantidade como essa. Música